Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Denise Mulaceri, sou dona do blog Flor de Menina Então se você também não conhece o blog, o link tá aqui na descrição, vem conhecer Se inscreva no canal pra fazer parte da nossa família, somos quase 2 mil inscritos E eu sou muito agradecida por isso Então galera, o vídeo de hoje, quando vocês viram no título, é sobre os meus favoritos de fevereiro É, gente, nesse mês de fevereiro, eu esqueci o dia, mas eu fui assistir Logan no cinema E tipo, foi mega legal Sabe aquele filme, tipo, quando eu e meu namorado fomos escolher filme pra gente assistir Eu fiquei tipo, caraca, não tem nenhum filme que eu realmente queira assistir Tinha Logan, 50 tons mais escuros E um animado lá e um de terror E o que mais me chamou a atenção, né, o que a gente mais quis assistir foi Logan E no começo eu confesso que eu fiquei bem brava Porque a gente entrou e já tinha, eu acho que corrido uns 4 minutos de filme E eu fiquei bem chateada porque tava na hora certa Eles começaram antes da sessão Mas mesmo assim, deu pra assistir o filme É mega legal, eu não quero dar spoiler Mas se você ainda não assistiu, tipo, vai assistir É muito legal Eu não tinha assistido X-Men Apocalipse E tipo, super deu certo Eu consegui assistir de boa E depois eu fui assistir X-Men e foi um filme meio parado Agora a Lona é muito legal Conta a história do Wolverine E vale muito a pena Se eu começar a falar, eu vou rolar a parte do filme E acho que não é isso que vocês querem Então se você não assistiu, vai assistir Outra coisa que tem me prendido bastante esse mês Assim, um aplicativo que eu conheci através do meu namorado E que eu gostei muito mesmo Foi o Spotify Eu não sei se é assim que se pronuncia Galera, ele é um aplicativo de música Tipo, tem todas as músicas que você precisa, sabe? Tudo, tudo, tudo você acha nele O ponto negativo é que você tem que pagar Se você quiser escutar músicas Que não gastem a internet No Wi-Fi ou no dados móveis Então dá pra você escutar à vontade Na sua casa, no Wi-Fi Agora se você tiver que sair Pra escutar offline Só se você pagar E... Mas vale, tipo, super a pena Então aqui tá o meu nome É Denise Mulatieri Se vocês quiserem Tá me seguindo no Spotify Eu fiz uma playlist Love Deezes Que é de várias músicas Gospels Gospels Várias músicas gospel Internacional que eu gosto Então, tipo, tá tudo aqui E você pode seguir as playlists De várias pessoas Escutar as músicas mais tocadas Então é muito legal Porque você acaba descobrindo Novas músicas Galera Outro aplicativo Que eu tenho gostado Muito Mas, tipo, muito mesmo É o Pinterest Eu não sei se é assim que se pronuncia Se escreve Pinterest Mas eu acho que se lê Pinterest E você também Monta o seu perfil Tem várias fotos Inspirações Desde maquiagem Até decoração de casa É, tipo, muito amplo Você encontra várias imagens legais Não são aquelas imagens maçantes Igual você vê geralmente no Google É imagens novas É imagens estilo Tumblr Você pode salvar vários pins Eu também tenho meu perfil E é Demolatieri Caso você queira seguir Eu tenho uma pasta De unhas artísticas Então toda unha que eu acho legal Eu salvo na pasta Você pode fazer várias pastas Pra servir de inspiração pra você Então, é mega legal, gente Eu super aconselho você Se você não conhece esse aplicativo ainda Corre pra esse aplicativo Que é muito top Mudando um pouco do foco agora Eu vou pra parte de maquiagem Gente, esse pincel aqui Eu acho que vocês estão me vendo usar Em, tipo, todos os vídeos Mas, meu, ele é mega top Se você ainda não comprou Invista apenas nesse, gente Esse é o que eu mais uso E é de coração Ele é muito bom pra espalhar base Ele, tipo, é o pincel da minha vida no momento Outra coisa que eu tenho gostado bastante É essa paleta de pó e contorno Da Ruby Rose Peraí que ela tá ao contrário Essa daqui Ela tem várias tonalidades de pó Eu já fiz tutorial usando ela, inclusive E, tipo, tem muita opção Pra todos os tipos de pés Se você é como eu Que às vezes faz maquiagem Em outras pessoas Vale muito a pena Investir nessa paleta Se eu não me engano Eu comprei ela na Beauty Fair E paguei coisa de Dezenove, vinte reais Vale muito a pena Outra coisa na parte da maquiagem É esse rímel da Dylos Efeito boneca Gente, tipo Esse rímel, ele é perfeito E quando ele vai acabando Fica mais perfeito ainda O lado negativo É que ele acaba, né Podia ser eterno Mas vale super a pena Você investir nesse rímel E ele é, tipo Forever, sabe Eu quero pra sempre Tomara que ela nunca pare de fabricar Agora, é pra parte de beleza também Esse esfoliante Que eu mostrei no vídeo De comprinhas de novembro Acho que do ano passado Se você não viu Corre e vê Que tá legal aquele vídeo Eu comprei ele há um tempo E, tipo, tem só um restinho De tanto que eu uso Gente, ele não é uma esfoliação profunda Então você pode estar escalando Tipo, três dias Você dá de pausa A cada três dias Você pode estar usando ele E, tipo, é Muito bom Bem É leve pra pele Não machuca Não agride nem nada É... Outra coisa Pra parte de cabelo agora Que eu gostei bastante Esse mês de fevereiro e janeiro É... Final de janeiro Pra fevereiro Que eu não paro de usar É esse creme da Seda Crescimento Saudável Gente, o cheiro dele É, tipo, mara, assim Opa! Ai, droga Coloquei na minha boca o creme Gente, ele não é um creme Assim, muito... É... Cremoso, tá? Ele é bem Meio que líquido O cheiro é agradável Ele realmente funciona Muitas das vezes Eu uso ele como condicionador No meu cabelo E um favorito Que eu comprei também E eu, tipo, não paro de usar É esse perfume Da Mary Kay Gente Ele tem vários tipos Mas esse daqui é o Flower Blonson Que eu acho que é Flor de cerejeira Tipo, o cheiro é docinho É uma delícia Vem... É 250ml E, tipo, eu achei que rendeu Pra caramba Então eu aconselho você a comprar E, tipo, eu paguei coisa de 60 reais nele Acho, 60 e poucos reais Não lembro direito Mas é esse que tem uma menina aqui no fundo Que eu mostrei no vídeo de comprinhas O último vídeo de comprinhas Eu mostrei ele Então eu acho que o preço Tá lá Que eu não lembro direito Ao certo o quanto eu paguei Esses foram os favoritos No mês de fevereiro Então se você gostou Deixe seu like Me segue nas outras redes sociais Na página Pra gente ficar mais pertinho Mais interação Então é isso Um mega beijo Fiquem com o papai do céu E até o próximo vídeo Bye, bye